E o Ministério do Trabalho alerta sobre e-mails falsos solicitando o download de documentos. Inclusive, eu tenho uma aluna que um cliente dela recebeu um desses e-mails e eu quero compartilhar todas as informações com vocês aqui nesse vídeo. Fala, DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Pessoal, isso aqui é um vídeo informativo, porque algumas empresas estão recebendo e-mails falsos solicitando download de documentos, que pode ser um golpe, tá bom? Então, inclusive, como eu falei pra vocês ali no início do vídeo, tem uma aluna minha aqui, um cliente dela, recebeu um desses e-mails e eu quero compartilhar com vocês uma notícia que sai lá no portal do Ministério do Trabalho e também esse e-mail aí que ela recebeu, ela me passou um print que eu quero mostrar aqui pra vocês, tá bom? Mas antes disso, se você não tá inscrito, aproveita pra se inscrever aqui no canal, clica aí no botão de inscrever, deixa o seu like porque a tua inscrição é pra geração de conteúdo. Quero compartilhar aqui minha tela com vocês, ó, saiu essa notícia lá no portal do Ministério do Trabalho, tem uma notícia do dia 21 do 8, justamente com esse alerta, inclusive saiu um post lá no Instagram também do Ministério do Trabalho, alertando sobre esse e-mail falso, solicitando download de arquivos. Em caso de dúvida, eles pedem aqui pra entrar em contato diretamente por meio dos canais oficiais do Ministério do Trabalho. Antes de nós lermos aqui o conteúdo dessa notícia, eu quero compartilhar aqui com vocês o e-mail que ali o cliente da colega recebeu, tá? Esse e-mail aqui, ele veio com o remetente do Ministério do Trabalho, mas se você for ver aqui a extensão do e-mail, não é o e-mail do Ministério do Trabalho, tá? Isso porque o e-mail do Ministério do Trabalho, ele vem em trabalho.gov.br, tem ali a extensão depois do arroba, certo? E ele veio ali com o assunto pra empresa, que ela está sendo intimada, referente à lei trabalhista, aí vai citar ali a lei, ele vai dizer o seguinte, o Ministério do Trabalho, intimação da lei trabalhista, ele cita ali o nome da empresa, o CNPJ da empresa, vimos que por meio deste informar que a empresa citada acima foi contratada pelo telefone, esse telefone ali com o responsável, mas não obtivemos êxito no atendimento. O motivo do contato é a intimação relativa à questão de lei trabalhista, referente ao funcionário despedido no período do ano passado, pedimos que todos os documentos e informações relevantes sejam preparados para as próximas etapas do processo. agradeço cordialmente o Ministério do Trabalho e tem aqui o botão de baixar intimação, certo? Pessoal, esse e-mail aqui não é um e-mail verdadeiro, tá? E é o que vai dizer ali na notícia, vamos lá para a notícia então. Ele vai dizer o seguinte, ó, O Ministério do Trabalho e Emprego alerta para mensagens por e-mail enviadas diretamente a empregadores ou trabalhadores. Toda comunicação oficial relacionada à expressão do trabalho, benefícios ou outros assuntos relevantes é realizada exclusivamente por meio dos canais oficiais do Ministério, como o domicílio eletrônico trabalhista DET ou pelo domínio arroba trabalho.gov.br, tá? Esse aqui que é o domínio válido. Então, se você receber o e-mail, ele tem que vir com esse arroba trabalho.gov.br. A Secretaria de Inspeção do Trabalho está promovendo uma campanha de divulgação do DET, no entanto, as mensagens são enviadas apenas através do sistema para todos os empregadores, inclusive domésticos que utilizaram a ficha testital, o próprio DET ou transmitiram eventos pela social. Qualquer pessoa que receber o e-mail alegando ser o MTE, não abra os links, olha aí o alerta, nem forneça informações pessoais, pois isso pode ser uma tentativa de fraude. Em caso de dúvidas, entre em contato diretamente com o MTE pelo 158, pelo Fala.br ou pelo site falabr.cgu.gov.br, barra web, barra home, ou consulte o site oficial para verificar a autenticidade da comunicação. E aqui ele vai falar mais um pouco sobre o DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é um sistema do governo federal administrado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE, criado para facilitar a comunicação eletrônica entre a inspeção do trabalho e empregadores, em conformidade ao artigo 628-A da CLT. Pessoal, então fiquem atentos aí aos e-mails que vocês estão recebendo, tá? Lembre-se de verificar se ele vai vir ali com o arroba trabalho.gov.br, e no caso de notificações, a gente já sabe que o DET já foi implementado, então qualquer notificação da Secretaria de Inspeção do Trabalho vai vir por lá, por esse canal oficial, que é o canal de comunicação entre a fiscalização do trabalho e as empresas. Então, a empresa sendo fiscalizada, ela vai receber uma notificação pelo DET, que vai chegar um alerta no e-mail, e a verificação vai ser feita diretamente no portal. Já tem aqui alguns vídeos ensinando você a fazer o acesso lá no DET, tá bom? Então fique atento a esses e-mails que vocês estão recebendo. Como veio a orientação aqui, não clique nos links, e certifique que é um e-mail válido, você pode estar entrando em contato com os canais de atendimento do Ministério do Trabalho. Eu vou deixar os links aqui na descrição, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!